Senhor presidente, vereador Gilson, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Eu vou retirar a minha máscara, senhor presidente, pelo fator do decreto ao qual pessoas com deficiência respiratória, cardíaca, e no meu caso, posso estar sem a máscara, pelo menos aqui nesse local. Até fui questionado por algumas pessoas, mas deixando bem claro, em cima desse decreto ao qual beneficia quem tem problema cardíaco e respiração, que é o meu caso. Senhor presidente, inicie hoje com a primeira foto, se puder colocar a foto, reunião no Centenário ontem à noite, com as quadras de soccer da cidade de Blumenau. Boa parte de proprietários, professores de escolinhas, faz parte desse grupo ali, três vereadores que foram convidados, vereador Gilson, Becker, deputado Ricardo Alba, deputado Ivan, para que tentasse flexibilizar o método e o jeito de conseguir com que as quadras sejam reabertas. Ontem foi apresentado diversas possibilidades, questionamentos de algumas sugestões que vão ser elaboradas e vão ser encaminhadas ao Rui Godinho, da Fê Esporte, para que possam realmente votar em atividades. São muitos empresários, muitos empresários que querem trabalhar. Pequeno exemplo, escolinhas. Hoje, escolinha pode trabalhar o fator individual, não precisa estar 10, 20, 30, 40, 50 alunos juntos. Pode ser individual, como alguns clubes fora do Estado têm feito. E eles estão clamando, clamando urgentemente, urgentemente, que haja um retorno do governo do Estado, que realmente possa ter essa flexibilidade. Eles querem dar segurança aos atletas, dar segurança às patotas, aos pais de alunos, aos alunos, e principalmente, que voltem às atividades, porque eles têm muitas despesas, despesas com funcionários, despesas com aluguel de quadra, uma boa parte ali, essas pessoas não são proprietárias das quadras, a despesa é enorme. E se continuar esse caos, teremos um desemprego enorme também nessa área. Eles deram diversas sugestões, eu acho que tem condições, sim. Eu acho que a lei, a brecha na lei que foi dada com o fator do basquete e do vôlei também, porque você joga basquete e mesmo sendo, não sendo coletivo, quatro, cinco pessoas numa quadra, a bola vai passar em mão em mão. Então, teoricamente, também vai ter dificuldade. E no futebol, o goleiro usa a luva, é chutado com os pés, e se fizer o isolamento com a máscara e mais uma série de encamentos, terá segurança, sim. Isso que vão encaminhar o governo do Estado. Seguindo a próxima foto, o Aris, se puder colocar a foto, deixar parado ali. O líder do governo não está presente, mas o vereador Iosmantal também acompanha esse trabalho, pode fazer esse camento ao líder do governo. O líder do governo não respondeu. Essa é a praça ao qual o senhor foi o primeiro presidente, líder do governo, a Associação de Moradores da Tatutiba. O senhor foi um dos fundadores, foi um dos primeiros presidentes. Situação, esse piso foi feito, já reclamei, já faz dois anos, era para ser instalado em janeiro do ano passado, do ano passado, não foi instalado. As três academias, inclusive esta daí, do senador Dalírio Bebe, está lá no depósito da SU, está lá parado e ferrujando, já foi feito encaminhamento. Eu peço encarecidamente, vereador Iosmantal, o senhor vai no prefeito, cobre do prefeito esse encaminhamento, porque é um absurdo, e nem vem a resposta, que é mais complicado ainda. Mesmo assim, eu fiz um encaminhamento ao MP, ao MP Ministério Público, já em dezembro, esse encaminhamento. Em dezembro, eu encaminhei ao Ministério Público, comprovante com documentos, documentos do contrato finalizado com a Caixa, fiz esse encaminhamento. Quero aqui agora cobrar também do Ministério Público uma resposta. Dezembro, estamos em abril, quatro meses, e já mandamos algum e-mail e não houve retorno, se não está em atividade aberta ao público, mas através de e-mail estão recebendo. Então, MP, pelo menos vocês também o retorno dessa situação. Não se pode esperar quatro, cinco meses, uma situação dessa, onde está a academia enferrujando lá no DSU, o recurso público, governo federal, do senador David Beber, que eu sempre tenho agradecido aqui nesta casa, e o prefeito municipal. Não se coça, prefeito. Vamos lá, prefeito. Está na hora, prefeito. Tatutiba tem cobrado do senhor, mas o senhor tem desejado, prefeito. Recentemente, agradeci ao Pipa Maior, que foi para a localidade. Vou agradecer também a academia aqui nessa tribuna. Estou cobrando, mas também vou agradecer. Eu sou coerente nesses casos. Não só estou cobrando. Ah, tá, é a posição do prefeito. Não sou a posição de nada. Estou aqui lutando pelo povo. Foi desde o início do meu mandato. Essas cobranças vêm acontecendo. Pelo menos um retorno. Dá um retorno. Até uma falta de respeito de retorno. Já tem um secretário ali, vou até falar o nome, de saúde, que mandei mensagem para ele em novembro do ano passado. Depois disso, mandei cinco, seis mensagens. Nem sequer deu retorno ainda. Então, acho que a falta de consideração com a população que paga o salário de vocês. Nosso e de vocês. Concedo uma parte pelo tema. Uma parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Ito, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. E no que tange a sua fala com relação a quando tem que elogiar, tem que elogiar. Quando tem que reconhecer, tem que reconhecer. Quando tem que destacar, enfim. Quero parabenizar por isso também, dessa forma que a gente trabalha. Agora, quando a V. Exª cita aí o secretário de Saúde, quero aqui também deixar a minha indignação e a minha reclamação com relação à forma que ele trabalha. É muito diferente do que tínhamos anteriormente, quando tínhamos retorno dos encaminhamentos que fazíamos, tínhamos respostas. Se buscava se empenhar, na maioria das vezes, para dar, inclusive, respostas positivas, e não sempre negativas. Negativas e retorno para a comunidade. Porque não é para nós que a gente pede, quando fala com o secretário. Não é para a nossa casa, para a nossa família. É para o povo que a gente representa. E, realmente, o secretário Inington, o Inington da Saúde, realmente deixa a desejar, na minha opinião. É um dos secretários que menos tem dado retornos positivos. E isso, quando dá. Dificilmente dá retorno quando temos procurado ele. Diferente da secretária, por exemplo, Maria Regina, que nunca deixava de nos responder. Aprende com ela, o secretário Inington. Aprende com ela. Fica a dica. Obrigado, vereador. Aprecente sua fala e meu concessamento. Mais três minutos? Mais dois minutos e meio pela... Onde é que cresce, meu vereador? Obrigado pela gentileza, vereador Bruno. Então, dando sequência, vereador Deone Pereira. Eu tenho certeza, vereador Pereira, que a partir de hoje o secretário vai bloquear o meu WhatsApp, como fez o prefeito. Quando mandamos mensagem para ele, já desde setembro já me bloqueou. Então, tenho certeza que vai bloquear. Mas, não tem problema. Vou estar aqui cobrando na tribuna, secretário. Vou estar cobrando os retornos, secretário. Não estou pedindo para o senhor nada fora da ilegalidade. Tudo dentro da lei que possa dar retorno à população. Inclusive, lá o SF Walter Reiter, Walter Reiter lá na Grêmio Perna, parece-me que tem um problema sério lá com o médico que andou atendendo uma situação hoje e mandou para o AG coisa que podia ser resolvida ali. Eu acho que ninguém está falando a mesma língua. Vamos sentar para conversar, para despachar. Larga um pouquinho o prefeito das lives dele. Fica um pouquinho afastado. Vamos trabalhar, gente. Medicamento nos AG, falta de medicamento, demandas muito grandes que tem que solucionar. Não venham com a desculpa agora. Parou tudo por causa do Covid. A vida tem que continuar. Tem gente na fila esperando a cirurgia, tem gente que precisa fazer encaminhamentos. Tem outros fatos também que também precisam ser resolvidos. Então, eu acho que não podemos parar. E, secretário, só o retorno já está é suficiente. Se o senhor não tem tempo, está muito ocupado, segurando o prefeito, mande alguém da sua diretoria me dar os retornos quando encaminho alguns pedidos da comunidade. Dando sequência também, seu presidente, pelo menos o governo não está aqui, mas gostaria que o vereador Mantal também pode encaminhar, vereador Mantal, sobre os containers da nossa cidade. Eu recebi a resposta aqui, que na próxima licitação vai ser implantado mais alguns. Eu acho que essa logística de implantação dos containers, só na Vila Nova, Água Verde, região, eu acho que tem que começar a mudar. Vamos para o interior também. Lá na Velha Grande, precisa, vereador Adelio Pereira, alguma coisinha, nos lotamentos, vamos desafogar a comunidade nos lotamentos para eles botarem esse material lá embaixo, para poder realmente ser coletado, não só deixar no centro, gente. Vamos desafogar um pouquinho. Não é de botar só na casa de perto, na casa de vereador, que não resolve. Bota lá no interior também. E por último, desejar, domingo, dia das mães, a todas as mães, a mãe Jacira, mãe Erika, mãe Claudete, mãe Maria, mãe Jaqueline, mãe Iraci, mãe Cristiane, mãe Adriane, mãe Neuzi Mare, mãe Doraci, mãe Sandra, e todas as mães da cidade de Blumenau e do Estado, que esse dia de domingo seja um dia repleto de amor e de carinho. Sabemos que não podemos dar o abraço apertado na nossa mãe, não podemos tocar muitas vezes pelo isolamento, mas um amor, dizer para ela que o quanto a gente ama já é o suficiente. Obrigado, senhor presidente.